A primavera chegou, as folhas de cerejeira estão repletas de cor e o imperador está preparado, pronto para fazer o seu passeio. O jardim do imperador é repleto de folhas de cerejeira e ele adora fazer a sua caminhada. Enquanto ele estiver passeando pelo seu belíssimo jardim, nós, pintores, vamos tentar chegar ao mais pertinho possível dele para fazer o melhor dos retratos do imperador. Mas com muito cuidado para não acabar... esbarcando nele. Essa é a premissa do jogo Sakura. É um jogo de 2 até 6 jogadores. Um dos poucos jogos que vão até 6 jogadores, que não são simplesmente aqueles jogos de cartas mais leves. Ele tem uma leve estratégia, um pouquinho maior. Ainda não é o ponto que eu tenho procurado nos jogos de 6 jogadores, mas é um ótimo serviço, um ótimo pedido para você se divertir com os seus amigos sem ser alguma coisa que você sente que não está dependendo somente de sorte. Sakura é um jogo com mecânicas bem simples. A principal delas é a de ação programada. Você vai selecionar uma das cartas da sua mão que vai mover tanto o imperador quanto o seu pintor ou algumas dinâmicas um pouquinho diferentes. Um jogo de movimento ponto a ponto, onde você quer estar mais perto da peça do imperador, mas você não quer chegar na mesma casa que ele, esbarrar nele. Porque a partir do momento que você esbarra no imperador, você perde pontos de vitória e acaba voltando lá para trás na fila. Nesse jogo nós vamos ter 3 momentos de pontuação. Cada vez que o imperador chegar naquele ponto para pontuar, naquele espaço de pontuação, a gente vai ver quem quer que está mais na frente da fila para ganhar mais pontos. E quem está um pouquinho mais atrás, quem talvez não ganhe nada. Quando o imperador chegar no terceiro espaço de pontuação, lá no finalzinho do jardim, então vai acabar o jogo. E ganhar que ele tiver mais pontos de vitória. Por mais que pareça um pouco caótico essa ideia de ação programada, a gente tem 60 cartas. E você pode mais ou menos se programar e não depender da sorte. Porque as cartas vão ser resolvidas baseadas num numerozinho que elas têm aqui embaixo. Sempre da menor para a maior. Então, quando você quer ter certeza que vai fazer com que o imperador se mexa num momento bem propício para ti, talvez seja interessante guardar uma cartinha com valor mais baixo para tentar ter a certeza que você vai conseguir jogar antes dos outros jogadores. O objetivo do jogo é juntar essas pecinhas aqui, essas fichas de pontuação, que são essas flores de cerejeira. E aquele que tiver mais pontos no final do jogo é o vencedor. Então, bora ver na mesa como é que fica bem direitinho o jogo, preparação e as regras minuciosas do que cada cartinha pode fazer. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Abrindo a caixa do jogo, a gente vai encontrar os seguintes componentes. Primeiro, o tabuleiro do Jardim do Imperador. Ele é dobrado aqui em duas partes. E aí, a gente pode desvirar ele aqui. Então, ele vai ter essa trilhazinha, certo? Que é por onde o Imperador e os pintores vão estar caminhando durante a partida. Além disso, a gente encontra aqui o nosso manual, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Então, sempre vale a pena dar uma lida nele, mesmo você tendo assistido esse vídeo de regras. Nós temos aqui as nossas fichinhas. Então, cada jogador já vai começar com as fichinhas da sua cor, certo? E a gente tem também as fichinhas aqui nesse bordô, que são as fichinhas que você pode conquistar durante a partida. Temos os meeples de pintores e também o do grande imperador, certo? E aqui, seis cores diferentes. Eu até achei um pouquinho diferenciado que não tem, por exemplo, amarelo, né? Mas eu acho que a paleta de cores combina bem com a proposta do jogo. Além disso, nós teremos 60 cartas, que vão servir para a gente fazer as nossas ações durante a partida. E é isso aí que vem na caixinha do jogo Sakura. A preparação do jogo é bem simples. A gente vai colocar o tabuleiro aqui no centro da mesa e a gente vai pegar o meeple, né? O peãozinho lá do imperador e colocar aqui nesse espacinho escuro que tem aqui o desenho da Tori aqui no cantinho. Ele vai começar aqui. Enquanto isso, todos os pintores que estiverem no jogo vão ficar aqui no portão, independente da quantidade de jogadores. Vamos dar aqui uma embaralhada, uma bela de uma misturada aqui nas cartas e a gente vai distribuir para cada jogador cinco cartinhas, certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, cada jogador vai receber cinco cartas e vai ficar secretamente sem mostrar para os outros. Cada jogador também vai receber as fichas das cores dos seus pinos, dos seus meeples, no caso, o branco, o preto e o azul, representados aqui no cantinho. Cada um vai receber exatamente cinco fichas, certo? E aí, eles vão acabar podendo ganhar mais ou perder essas fichas durante a partida. As demais fichas que a gente tem, a gente vai deixar próximo do tabuleiro para todo mundo ter acesso. Então, na fase de pontuação, a gente vai ganhar dessas fichinhas aqui. O jogo é de ação programada, ou seja, todo mundo vai programar a sua ação ao mesmo tempo. Olhando as suas cartas da mão, você vai escolher uma delas. E cá entre nós, essas artes são muito bonitas. Embora algumas se repitam, não quer dizer muita coisa, porque os efeitos sempre serão um pouco diferentes. Além disso, a gente tem que prestar muita atenção também nos números das cartas, porque o número mais alto sempre joga por último. Então, aqui, por exemplo, nessa mão, eu tive umas cartas meio pesadinhas. Então, a minha mais baixa no momento é o 14. Cada jogador vai escolher secretamente uma das suas cartas, separá-la e deixar virada para baixo na sua frente. E assim, quando todos tiverem feito isso, todos vão revelar e vão ativar o efeito das suas cartas, de cima para baixo, começando primeiro pela carta mais baixa. Então, nesse caso aqui, provavelmente eu seria um dos últimos a jogar. O primeiro ícone que é resolvido nas cartas são esses aqui de cima. Quando tiver aqui esse amarelinho com o desenho de um tori, quer dizer que é o movimento que a gente vai fazer com a pecinha do imperador. Ele pode ser de mais dois, de mais um, de menos um, ou você escolher se vai mais ou menos um. Simplesmente assim, você vai pegar e revelar a cartinha. Na hora de resolver ela, você vai pegar esse primeiro ícone, se for o mais dois, a gente vai andar dois espacinhos com o imperador. Simples, reto e fácil. Isso vai servir para todos os outros possíveis movimentos do imperador, que são esses amarelinhos aqui. A única opção de escolha que você vai ter vai ser conforme essa aqui, que pode andar tanto para frente quanto para trás. Você pode escolher se vai para frente ou se você vai para trás. Algumas cartas aqui, elas não vão necessariamente mover o imperador. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, que vão usar, vão mover o último lugar, independente de quem seja, pode acabar sendo outro pintor, certo? E também tem algumas que vão mover o primeiro lugar. Então, isso aqui é mais para você controlar como que os pintores estão se movendo, certo? Nesse caso aqui, quem estiver em último lugar vai andar dois para frente, e esse aqui, quem estiver em primeiro lugar vai andar dois para trás. algumas regras muito importantes aqui quanto à movimentação dos nossos pinos, dos nossos pintores aqui no jardim. O único espaço que pode ser ocupado por dois jogadores é esse portão inicial. Então, nesse momento aqui, qualquer um pode ser considerado o primeiro e qualquer um pode ser considerado o último, certo? A partir do momento que eles estão fazendo uma filinha, cada um pode ocupar apenas um lugar aqui no tabuleiro. Mas tem um pequeno detalhe, essas pontes que você vê aqui ao longo do rio, elas têm normalmente um único espaço. Porém, se você estiver jogando com quatro ou mais jogadores, quatro, cinco ou seis, você vai contar cada espaço colorido, como se fossem três e não um só. Como a gente está fazendo aqui um exemplo para três pintores, a gente vai contar cada ponte como um único espacinho. Por fim, pensando no segundo ícone que vai aparecer nas cartas, que geralmente vai ser uma bolinha roxa, certo? Você vai simplesmente mover com o seu pintor aquela quantidade ali de espaços, né? Ou para frente ou para trás, ou só para frente, enfim. Você vai mover aquela quantidade de espaços ou você vai ter uns íconezinhos diferentes. Esses íconezinhos podem ser simplesmente você saltar para casa logo à frente ao pintor que está na frente do seu, ou você vai andar um número de espaços igual à quantidade de pintores que tem na sua frente, entre você e o imperador. Vamos fazer um exemplo de uma rodada aqui para você ter bem certinho como é que funciona cada uma dessas cartas e esses movimentos. Bom, nesse exemplo aqui, o azul está bem lá na frente, né? Quase, quase, quase encostando no imperador. E o preto e o branco estão bem aqui atrás. Então, eu separei aqui três cartinhas para a gente simular o que aconteceria durante um turno. Então, digamos que essa aqui seria a cartinha do preto, essa aqui do azul e essa aqui do branco. A gente vai revelar todas elas, certo? E aí, você não está vendo aí na câmera, mas no caso eu já coloquei elas em ordem, tá? Essa aqui seria a primeira, número 7. Essa aqui seria a segunda, número 43. E essa aqui seria a última a ser ativada, a número 60. O que acontece nesse sentido aqui? A gente vai fazer primeiro a ordem nessa aqui, né? Da esquerda para a direita, que por acaso eu já coloquei aqui na ordem, tá? Mas isso aqui pode ser bem aleatório conforme os jogadores estiverem sentados na mesa. Então, o primeiro que vai fazer a ação é o preto. A primeira coisa que ele faz é escolher o movimento do imperador. Como aqui tem um mais ou menos, ele pode mover o imperador para frente ou para trás. Como ele viu que o azul já está bem lá na frente, ele vai escolher que o imperador mova um passinho para trás. E aí, ele acaba esbarrando no pintor azul. Quando isso acontece, você tem que voltar esse pintor aqui três casinhas e ele vai acabar perdendo uma das fichinhas que ele tinha lá de vitória. Depois disso, ele tem que mover o próprio peão dele, né? O próprio pintor dele, mais um ou menos um. Nesse espaço aqui, no caso, se ele move um espaço, opa, está ocupado, está ocupado, ele acaba se tornando o primeiro da fila. Depois disso, o azul pode fazer a ação dele. E aí, o que ele tem que fazer? Ele é obrigatório a fazer. É voltar o imperador um espaço. E aí, ele é obrigatoriamente, ele tem que ir para o espaço logo à frente do pintor que está na frente dele. Então, o preto realmente acabou quebrando as pernas dele, ó. Porque aí, ele vai esbarrar no imperador de novo. Voltar. Um, dois, três espaços. Já que a gente não conta o espaço ocupado por outros jogadores. E, mais uma vez, perder uma das suas fichinhas de pontuação. E, por fim, a gente vai ativar a carta do jogador branco. Ele pode andar mais ou menos um. Na verdade, ele pode escolher que o imperador ande mais ou menos um. Dessa vez, ele vai fazer com que o preto se esbarre aqui no imperador. Um, dois, três. E o preto também perder uma fichinha. Certo? E, nessa situação aqui, ele andaria o número de espaços igual ao tanto de pintores que tem na frente dele, entre ele e o imperador. Nesse caso, zero. Então, pode ser em que em algum momento você também não ande nada se você usar essa cartinha aqui. Apenas três vezes na partida, a gente vai ver com que o imperador vai chegar nesse espacinho aqui que tem essas pequenas pétalas rosadas. Então, isso aparece aqui, aqui em cima e lá no final do jogo. A partir do momento que você está quase chegando aqui, você vai pegar aqui e abrir suas cartas. O jogador azul sendo o primeiro da fila, vendo que o imperador estava quase chegando aqui no ponto de pontuação, jogou uma carta bem baixa para fazer com que o imperador se movesse e, mesmo que ele possa passar esse espaço, ele vai obrigatoriamente parar aqui e as outras cartas que foram jogadas, elas vão ser simplesmente descartadas e todo mundo vai parar para fazer a vontade do imperador e ninguém mais faz nada. Nesse momento aqui, a gente vai ver o tanto de pontuação que a gente vai dar para quem estiver mais na frente da fila até quem estiver mais atrás. Se estiver jogando com quatro ou mais jogadores, você vai usar essa última pontuaçãozinha aqui que está com o numerozinho vazado. Se não, você vai usar só essas três primeiras aqui. Então, nesse caso, o jogador azul pegaria três pontos, o preto dois e o branco um. E a gente vai repetir essas ações, vai repetir essas rodadas até que o imperador chegue lá no último espaço e a gente tenha a última rodada de pontuação. E aí, no final do jogo, quem tiver mais pecinhas, mais fichinhas de pontos, será o vencedor. Muito bem, pessoas! Esse foi o Sakura, da editora Vem Pra Mesa. Um jogo que já está aí no mercado há algum tempinho, mas que a gente ainda não tinha trazido aqui para o canal. É um jogo super simples e super rápido para você jogar com a família, certo? Ele não tem a pretensão de ser um jogo super pesado ou imensamente estratégico, embora ele tenha uma dose correta para você conseguir jogar com os maiores e com os menores. Se você é aquele estilo de jogador mais Eurogamer que é apaixonado por planilhas de Excel, talvez esse jogo não seja para você. Porque algumas jogadas ali, conforme as cartas vão se abrindo, podem acabar te frustrando. E eu sei que esse aí não é bem o estilo de coisa que você gosta. Se você é aquele rolador de dados apaixonado por miniaturas e uma grande história, talvez esse jogo ainda também te deixe a desejar. Porque ele não tem uma aventura épica, ele não tem o caos dos dados, embora o caos da ação programada possa fazer com que você se sinta um pouquinho em casa. Mas esse jogo também não é para você. Agora, se você é um jogador despertencioso, gosta de jogar entre casais, aqui você consegue jogar entre três casais ao mesmo tempo, ou jogar com a família, com os sobrinhos, com os amigos, apresentar para pessoas novas, Sakura é um jogo que não é aquelas coisas clássicas e você consegue apresentar mecânicas novas de planejamento a longo prazo. E é com regras super simples e onde as pessoas vão pegar facilmente e bem rapidinho. Bom, pessoas, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui nós somos três Eduardo que além de ter o mesmo nome, têm a mesma paixão. Joga de tabuleiro. E a gente vem aqui trazer toda semana alguns vídeos para compartilhar com você um pouco dessa paixão que a gente tem. Te agradeço por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!